Estamos chegando agora na cidade de Cracóvia, no sul da Polônia. Pegamos um ônibus de Berlim, um ônibus até confortável, mas demorou né Puck? Demorou, mas chegamos agora nessa hora dourada. E já deu para perceber que a cidade é linda, linda, já deu para perceber. Agora já tiramos o dinheiro no caixa automático e vamos procurar um bonde para ir para casa. Um dia bonito, parece calmo, tranquilo. Parece mesmo. Acho que é nessa rua. Acho que a gente tem que ir reto e entrar à esquerda ali. Já estamos quase entrando na nossa estadia. Parece um jogo, porque a gente recebe as instruções. Airbnb, né? Pelo WhatsApp, por mensagem. E aí, coloque o código, pegue a chave embaixo da escada. Suba três, lance, sobe, desce e agora entramos. Que legal. Uau. Uia, que quarto legal. Ai, que demais. Uau, isso é incrível. Foram nove horas de ônibus. Olha o que eu preciso. Saímos hoje para conhecer a cidade de Cracóvia. Vamos fazer um passeio bem legal. Hoje a gente vai nas minas de sal, famosas. O nome é esse aqui. Mas antes a gente vai conhecer um pouquinho do centro. A primeira parada é essa praça linda aqui. A praça do pequeno mercado. Se chama Mali Hinek. Prédios antigos do século XVII. Catedral de Santa Bárbara, ali atrás, do século XIV. E hoje é sábado. Então está bem cheio. Dá para ver muito movimento nas ruas. Quando a gente estava lá em Berlim, a gente queria conhecer a Polônia. E nós ficamos entre Varsóvia e Cracóvia. E aí decidimos por Cracóvia, porque nos foi dito e nós também pesquisamos e descobrimos que a Cracóvia parece que é muito mais interessante do que Varsóvia. Principalmente porque Varsóvia foi completamente destruída na Segunda Guerra. Então a cidade de Varsóvia foi totalmente reconstruída do jeito que ela era. Mas o que você vê lá é recente. É uma reprodução do que ela foi um dia. Enquanto que Cracóvia não. Cracóvia foi poupada pela guerra. E o que a gente vê aqui são realmente prédios de muitos séculos atrás. Além do que ela tem muitos outros pontos de interesse dentro da cidade e nos arredores da cidade. Uau! Tanta gente! Nossa, é lotado! Essa praça é gigante. Fica atrás da praça menor. É a principal praça. Eles falaram que aquela praça lá é a praça irmãzinha dessa aqui. Miniatura dessa. Essa se chama Hinek Glauny, que significa praça principal. Praça principal. E é a maior praça medieval da Europa. Ela é do século 13 essa praça. Acho que é das mais bonitas que a gente já viu, hein? Lindíssima. Essa aqui é a Catedral de Santa Maria. É isso? É. Santa Maria? Santa Maria. Saint Mary, é isso? Nossa, mas um espetáculo. Um espetáculo. E a gente não pode demorar muito porque a gente tem que pegar um ônibus pra ver as minas daqui a pouco. É. Mas a gente vai voltar aqui porque estamos pertinho do hotel. Mas olha a lotação de turista. Tá demais. Embaixo do prédio da prefeitura tem os arcos. Você entra nesse corredor e tem aqui um suque, um mercado de artesanatos, bijuterias, souvenirs. Aqui atrás da prefeitura ainda tem um pedação de praça com uma torre bonita do século 14 que foi restaurada. E hoje é utilizada como parte da prefeitura com exposições. É. Basicamente exposições. Agora acha aí o nosso caminho que a gente tem que ir lá pra mina de sal. Sim. Tem que andar 12 minutos e pegar um trem, um ônibus, 300 e quase. Um trem e um ônibus? Não, só um ônibus. Então vambora. São 400 degraus que nós vamos descer agora. A exploração do sal nessa região começou há 6 mil anos. No período neolítico. Em que eles evaporavam a água salgada nessa região pra extrair o sal. Depois no século 13 começaram a cavar nessa mesma região pra ver se encontravam mais água salgada. e acabaram descobrindo essa grande mina que chega a quase 400 metros de profundidade. Estamos descendo para uma das maiores capelas de toda a mina. Uma capela que tem 80 metros por 50. Construída no finzinho do século 19. Segura. Segura aí pra não cair. 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 Não, vamos seguir. Tá engraçado. Com o maior medo de eu cair. Tudo nessa capela é feito de sal. Ó, por exemplo. Essa escultura aqui. Tudo é feito de sal. As escadas, as paredes, tudo é feito de sal. As escadas, a parede, o piso, o teto, as colunas e inclusive os lustres. São feitos do cristal mais puro do sal. Por isso que são transparentes. Os santos e os santos e os santos. Os santos e os santos... Agora nós vamos descer para a parte mais embaixo, ali embaixo. Chegamos no ponto final do nosso tour, que é nessa câmara enorme, enorme, que fica a 135 metros de profundidade e o teto dela fica a 36 metros de altura. As margens do rio Vístula tem o castelo de Vavel, que fica numa colina que é habitada desde a era paleolítica e depois foi feito o castelo, tem uma catedral, tem uma muralha e serviu de residência para os primeiros reis da Polônia. E é... Que estilo que é? Gótico. Mas é um gótico específico dessa região, tem um outro nome, acho que é gótico Vístula, uma coisinha, vamos checar. Agora a gente vai procurar aqui um ponto turístico que o Celso não sabe, que não sabe ainda, né? Não sei da existência, você falou que é uma surpresa, o que que é? Você vai me dizer? Embaixo do castelo de Vavel, ouviu-se o ruído muito, muito alto. Era um dragão que habitava o subsolo do castelo. Desse castelo aqui? É. E dá para ir lá? Aí tem uma lenda, tem uma lenda local que diz que as pessoas da vila tinham que levar uma oferenda para o dragão comer, sempre levava um boi, alguma coisa assim. Aí um dia colocaram enxofre dentro do bichinho e o dragão ficou com tanta sede que ele bebeu água de metade do rio Vístula e aí ele explodiu de tanta água que ele tomou. Essa é a lenda. E agora tem um dragão que a gente tem que achar, está escondido por aqui e ele solta fogo em determinados horários. Sério? Aham. Vamos lá então. Achamos, nós e metade dos turistas de Cracovia. Uma coisa muito legal nessas cidades europeias que a gente tem ido, cidades históricas, todas com monumentos e... Olha, olha. Pegou? Ah, está muito longe. Quem sabe dá para ver, porque o dragão acabou de cuspir fogo de novo. Acabou cinco, hein? Mas o que eu estava dizendo é que essas cidades que a gente tem visitado, cidades que tem história de milenar, arquitetura de 500 anos, 800 anos, 1000 anos, é que todas elas tem parques muito bonitos, rios e tal. E os parques são sempre próximos a esses grandes monumentos, fortes, castelos. É uma coisa incrível, né? A gente está acostumado com aquele parque no meio de um ambiente super urbano. e aí você vê que as pessoas estão curtindo aqui o dia no entorno de um baita de um castelo de mil anos, igrejas centenárias. É uma... é muito especial. E todos os meses de junho tem o Festival do Dragão, aqui no Rio. Fica um monte de barco, dragão inflável, música, fogos de artifício, tudo para celebrar o dragão, a lenda do dragão. A gente viu que tem uma rampa ali, a gente vai subir lá no... tentar subir lá no alto do forte. Estamos aqui no pátio, tem ali uma estátua do João Paulo II, já é a terceira que eu vejo. Acho que, de fato, Cracóvia está se revelando de todas que a gente foi, talvez a mais bonita, né? O que você acha? Maravilhosa! É uma beleza estonteante, não é? É incrível, eu não imaginava tão bonita. Porque a gente, lógico, filma só as partes principais, mas tudo é bonito. Qualquer ruazinha, qualquer cantinho... Impressionante! Não é? É. É patrimônio mundial da Unesco e não é à toa. Cheio de história, arquitetura muito interessante e a comida a gente vai descobrir hoje se é boa. Ah, é? Hoje vai ter o almoço típico. Faz uma... isso, pro thumbnail do vídeo. Isso aí! Tirogarna. 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 Olá! Vamos sentar aqui, daí tá fresquinho, tá bonito. Ah, que gostoso! Então, essa é a mais tradiciona, é a rola de cabaço com a carne e a sozinha de tomate. E é chamada? Gowompki. Gowompki. E a outra é a... O que é a forma de dizer? Como você chama os alimentos na polícia? Kierogi. Kierogi. Sim. E essas particular são chamadas ruskie. Meu Deus, olha o tamanho disso! O que é isso, hein? A cebola caramelizada? Com salsinha? Hummm... Macio, cremoso, saboroso. É? Hummm... Ah, é com... Com o quê? Com carne e arroz. E aí? Hummm... Bom! Esse aqui é mais suave. Você vai amar esse aqui, ó. Eu achei muito gostoso, mas todas as comidas desses países mais frios, você não tem a impressão que são comidas tipo... Comfy food? São, são. Comida que é pra te esquentar por dentro, te dar bastante energia, né? É... E sabor umami, né? E sabor umami, é verdade. E não é uma comida como a que a gente comeu nos outros países, tipo Croácia e Eslovenia, que é mais mediterrânea. Mais leve, cheia de sabores e nuances. Hummm... Eu gostei muito, mas dá a impressão que é uma comida que cai melhor no inverno. É... É... Chegamos aqui na muralha de Barbacana. Essa muralha foi construída em 1499 em resposta às invasões otomanas. E é a única construção nesse estilo na Europa. É feita de tijolos. Aqui, atrás dessa muralha, tem um arco de entrada na cidade. E dá de vista, assim, pra uma... Uma rua com as construções lindas e no finzinho as torres da igreja ao fundo. Muito bonito. A cidade toda é muito estética. Encerrando a nossa passagem pela Cracóvia, a gente adorou a cidade. Adoramos o país. É... Uma cidade lindinha, arquitetura muito especial. Já dava pra perceber que a Polônia ia ser diferente do que a gente imaginava. Já cruzando a fronteira de Berlim pra cá. Nove horas de ônibus. A gente passou por diversas cidades. Teve uma parada que você desceu, né? Eu desci e já achei aquela parada pra tomar um café. Já tudo tão bonito, tão especial. Não sei o que que era. Deu pra perceber que a Carol falou. E aí chegamos aqui na joia da Polônia, que é a Cracóvia. É uma cidade inacreditavelmente bonita. É... Muito mais do que eu pude imaginar. Agora o próximo destino... Não vai falar. Não vai falar. Não. Dessa vez não fala. Tá bom. Então o próximo destino é surpresa. É outro país. E tamo indo amanhã. Se você quiser ver, fique ligado. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Volta. Não acabou o vlog não. A Carol descobriu mais um passeio. Antes que o sol se ponha. Qual o passeio, Puk? Subi numa colina pra ter uma vista da cidade de longe e ver o pôr do sol. Então a gente pegou um tram, saímos um pouquinho do centro e viemos aqui pra essa colina. Acho que no inverno fica fechado. Nossa, fica muito alto. Pronto. Agora sim acabou o vlog. Acabou. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que tá aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima.